Desde o ventre me conheces Tu me escolhestes para Ti Com muedas de prata te vendi Mesmo assim se entregou por mim Redentor, Teu amor me libertou de mim E agora vivo em si Redentor, Teu amor me libertou de mim E agora vivo em si Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desde o ventre me conheces Tu me escolhestes para Ti Com muedas de prata te vendi E mesmo assim se entregou por mim Redentor, Teu amor me libertou de mim E agora vivo em si Oh, 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 oh Redentor, Teu amor me libertou de mim E agora vivo em si Oh, 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 oh Redentor, Teu amor me libertou de mim Oh, 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 oh Redentor, Teu amor me libertou de mim Oh, 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 oh Redentor, Teu amor me libertou de mim Redentor, Teu amor me libertou de mim Oh, 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 oh Redentor, Teu amor me libertou de mim A culpa que era minha Cante com força, diga, diga Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si Cante com força, diga Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si Cante com força, diga Oh, 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 oh Oh, 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 oh E agora vivo em si Redentor, Teu amor me libertou de mim E agora vivo em si E agora vivo em si Redentor, you're right Redentor, Redentor, you're right Oh, Redentor O céu amado por mim Me libertou, me encontrou ôi, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E agora vivo, e agora vivo Quantos estão vivos por causa do amor dEle? Quantos são vivos por causa dEle? Quantos são vivos por causa do amor?